A CIDADE NO BRASIL Cat? Por que me chamou aqui? Eu não chamei. Sr. Davis. Doutora Hess, achei que não saísse de Londres. Eu não saio. Mas os outros anciões me pediram para resolver esta situação que está se deteriorando rápido. Senhora, por favor, eu... Você vai me dizer que está fazendo o melhor que pode. Há dois dias. Segundo seu relatório, deixou um príncipe do inferno escapar. Com a mãe do filho de Lucifer. E um dos nossos melhores homens foi morto por uma caçadora americana que você deixou viva. Se eu pudesse, eu... Os caçadores estão sem controle. Os irmãos Winchester, em particular. Na verdade, o que Lady Bevel documentou. Senhora, se escutar, eu vou... O quê? Mais desculpas? Não. Acho que não vou. Caçadores são cães, Sr. Davis. Mas... Você dá uma ordem e eles obedecem. É assim que funciona. Então me diga, eles... Obedecem a você? Não. É claro que não. Então... Esta alien será achada. Esta... Esta... De acordo com o código... Quantos Winchester, como qualquer caçador rebelde, serão investigados... E, se culpados... Se... Se forem culpados... Os caçadores podem ser culpados. Tenha cuidado, Sr. Davis. Não. Em toda a minha vida, como homens de letras, eu nunca infringi uma regra. E, sim... No início, fiquei chocado com o modo de agir de Sam e Dean. Mas Lady Bevel não mencionou as vidas que eles salvaram. Os monstros destruídos. E soluções melhores, não pelo código, mas pela noção que os Winchester têm do que é certo. Esse é o X da questão. O código não é uma sugestão. É absoluto. O código é o que nos separa dos monstros. É a ordem pela qual nós vivemos. Não. O código é o que faz o menino ser o melhor amigo. Quando eu era criança, não tinha nada. Eu devia tudo a vocês. E eu obedeci. Mas sou um homem agora, Dr. Hess. E vejo que tenho escolha. E eu escolho fazer o que é certo. E aí... É... E aí...